Música Pai, em nome do Senhor Jesus Nós desautorizamos, resistimos e desabilitamos Todo o poder maligno das trevas em nome de Jesus Pai, em nome do Senhor Jesus Diga assim, Senhor meu Deus O meu coração É terra do Senhor Semeia a tua semente De verdade na minha vida Eu quero Entender a tua palavra Eu quero obedecer a tua palavra E essa noite eu quero ser livre Em nome de Jesus Amém Senhor Deus, nós anunciamos Nesse local A chegada do Reino dos Céus E nós cortamos a partir desse momento Toda a comunicação Com todo o Espírito Que não vem da parte do Senhor Nós declaramos Que essas vidas Estão absolutamente prontas Para receber o teu Filho Jesus E a tua palavra que liberta Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Então estamos ministrando A respeito De libertação Nós já caminhamos nos fundamentos da libertação Na semana passada Nós estabelecemos Ou demos o primeiro passo Onde nós confrontamos a falsificação Aquilo que é falso Com aquilo que é real E hoje nós vamos avançar E hoje nós vamos avançar Hoje nós vamos dar um segundo passo Na libertação Então eu quero que você Em nome de Jesus Não receba essa palavra De maneira nenhuma Como uma mensagem Que o pastor Que é apenas Confrontar você Não é isso Você precisa apenas Conhecer a verdade Nós vimos já de cara No primeiro dia Que o maligno É mentiroso E ele tem muitas armas E as duas principais Quais são? A mentira E o medo Todas as outras armas Vão ser animadas Todas as outras armas Vão emanar Da mentira E do medo E esse ser espiritual Gente Eu quero que você aprenda Desde já Ele é extremamente Inteligente Não fique imaginando Que você De alguma maneira Pode ser mais esperto Que ele Porque você não é É por isso que A única A único interesse A única motivação De Deus Para a minha vida E para a sua vida É que nós sejamos Obedientes ao Senhor E a sua palavra Se você for Obediente ao Senhor Você não vai ser Confundido Pelas sutilezas Do maligno Você não vai ser Enganado pelas mentiras Do diabo O propósito Desse seminário Os dois propósitos São educar O corpo de Cristo Com princípios E valores bíblicos Investir na saúde Da igreja Principalmente No seu crescimento E um segundo propósito É resgatar A identidade cristã E levar todo o corpo A desenvolver O sacerdócio Com profundidade E de maneira contextualizada As necessidades Emergentes Dessa geração Então Deus Ele deu para mim E para você Para nós dois Para toda a igreja A autoridade Ele nos deu Ele nos deu Uma identidade Uma identidade Vencedora Ele nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo E ele deu Autoridade para mim E para você Para impor as mãos Sobre os enfermos E os curar Para expulsar Demônios Para pisar Em serpentes Escorpiões E todo o poder Do mal E nenhum dano Vai te tocar Nenhum Amém igreja? Então Esses são Os propósitos E a verdade É o agente Que vai libertar Tem muita gente Que fala assim Pastor eu vou orar Eu vou Eu vou buscar Deus Porque eu quero poder Então Presta atenção gente Busque a palavra Gálatas Romanos Capítulo 1 Verso 16 17 Vai dizer para a gente O seguinte Que o evangelho Que a palavra De Deus É o poder O evangelho É o poder De Deus Para a salvação Daquele que crê Então Busque a palavra Que o poder Vem Vem a reboque Tá bom? Então Se você Conhece a verdade É a verdade Que vai Libertar a sua vida Você sabe que existem É É É Existem Alguns números No meio dos evangélicos Nós que dizemos Que somos Às vezes Donos da verdade Que conhecemos A palavra de Deus Apenas 20% Dos evangélicos 20% Dos evangélicos Tem disciplinadamente Leitura bíblica diária 20% Agora Presta atenção Se você não conhece A regra do jogo Se você não conhece A palavra de Deus Se você Não conhece A Bíblia O inimigo Vai pegar você E vai te enganar Toda hora Então Se há um Primeiro Aconselhamento Que nós temos Que fazer Com alguém Que quer ser liberto É Conheça a escritura Porque a gente Tem tempo pra tudo E vai deixar A leitura da Bíblia Como se fosse algo Que você pudesse esquecer Você deixa pra depois Deixa por último Deixa na hora Que você vai dormir Sabe aquela hora Que você tá cansado Que você deita na cama Você já fez isso? Você ajoelhou Pra orar De repente No pé da cama Aí daqui a pouco Tua mulher te cutucou E falou O que você tá fazendo aí? Acorda Acorda Você tá dormindo? Se você deixar Deus por último É isso que vai acontecer Então Deus tem que estar Em primeiro lugar Da vida da gente Se eu acordo E eu não oro Eu tô dizendo pra Deus O seguinte Deus Eu não preciso de você não Me viro sozinho Então Chame Deus Pra ser de verdade O número um Na sua vida Como é que O que que impede Às vezes Pastor Tem gente que nunca consegue Ser liberto Aqui são alguns Essa lista não é exaustiva São alguns motivos Que impedem a libertação Número um Gente Que é descomprometida Com o Evangelho Pastor Ora por mim Não, mas você tem que mudar de vida Mas eu não quero mudar de vida Pastor Eu quero que essa circunstância ruim Saia da minha vida Eu quero continuar vivendo Do mesmo jeito Quero continuar vivendo No pecado Isso impede A libertação O que que impede A libertação Pessoas que não querem Ser batizadas O batismo Gente Eu sei que Eu quero desafiar você A buscar na Bíblia Uma criança batizada É um desafio Quero você se encontrar O batismo Ele tem que produzir Antes arrependimento João Batista Falou o seguinte É lícito Felipe diz Em Atos capítulo 8 É lícito Se crer De todo o coração A pessoa precisa crer Precisa haver entendimento O batismo É de arrependimento João Batista Como é que você vai Ensinar um bebê A se arrepender Você precisa crer Que você é pecador E que Jesus Cristo É o teu salvador Senão não tem valor nenhum Não é lícito Três Pessoas que não congregam Você já viu gente Que não sossega a igreja Está numa igreja Aí o pastor Dá uma cutucada Abre a caixa de marimbondo Futuca a ferida Aí ele Ah não gostei do pastor E vai embora Olha para mim agora Você que está em casa Submissão espiritual Pastor não é dono de igreja Pastor Ele é alguém Que Deus te colocou Para zelar pelo rebanho Rebanho de Deus Você é ovelha do Senhor Você não é ovelha do pastor E você tem que se submeter A autoridade pastoral Porque se você não se submeter O nome disso é rebelião Isso não vem de Deus Não vem da tua inteligência Tem gente que fala assim Não, mas eu sou muito Eu tenho muito mais estudo Que aquele pastor Mas você não tem Unção daquele pastor Tinha muita gente Israel Quando se levantou Aquele gigante Para lutar com o que? Com o exército Tinha um monte de soldado Preparado Quando Golias se levantou E afrontou E começou A afrontar O exército de Israel Só teve um Que se levantou Para lutar com ele Quem foi? Foi alguém Que tinha lutado Com o urso E com o leão antes Então o pastor É pastor Porque ele é experimentado Porque ele é corajoso Então você deve Se submeter A autoridade pastoral Porque ovelha Que não se submete A autoridade espiritual Se fere Se machuca Quando Jesus Ele chora Diante de Jerusalém Ele vai dizer isso Jerusalém Jerusalém Que mata os profetas Que apedreja os que te são enviados Quantas vezes eu quis te ajuntar E você não quis Quantas vezes eu quis Você próximo E você não quis Você tem que abençoar O teu pastor Igreja Não fala mal De pastor Gente Já basta o mundo Falando mal Jesus falou o seguinte Você está pensando o que? Se chamaram a mim De príncipe Dos demônios O que vocês acham Que vão te chamar? E as vezes Tem gente Que está dentro da igreja Fazendo eco Com quem? Com o inferno Gente Quem acusa É o inferno Não é a igreja De Deus Então Se eu quero libertação Primeira coisa Meu irmão O pastor não escolhe a ovelha É a ovelha Que escolhe o pastor É você que vai dizer Não vou ficar nessa igreja Mas a partir do momento Que você vai congregar Você vai ficar lá Debaixo da autoridade pastoral E você vai ter que aprender A dizer sim senhor Número quatro Gente Pessoas que se recusam A perdoar Número cinco Falta com a verdade Mentiras abertas E verdades escondidas Se tem um negócio Que atrapalha a libertação É a tal da mentira Eu não vou contar a verdade Se você não contar a verdade Não haverá libertação Você vai permanecer em trevas E por último Pessoas amasiadas E que namoram em julgo desigual Todo ano O ministério de libertação Ele tem por Por vocação E por missão Anunciar a verdade Então Pastor Lobo Não tem medo De falar sobre nenhum assunto Tem assunto que é indigesto Quer ver? Inferno Eu falo que vou pregar Por inferno Tem gente que não quer nem ouvir falar Não pastor Avisa porque eu não venho Sexualidade deturpada Esse ano Eu vou emendar Terminar o seminário Nós vamos falar sobre Vencer a sensualidade Vencer a prostituição Vencer o adultério E vencer a pornografia Aí tem uma turma Que ama o pecado Não, esse assunto eu não quero participar Pastor vai falar Tem lá no fundo Para você comprar Um CD De libertação financeira Pastor Mas eu gosto tanto de gastar Eu amo tanto esse cartão Das casas pernambucanas Eu amo tanto o carnê Sem o carnêzinho Da casa Bahia Eu não sou ninguém Pastor Como é que eu vou impedir A libertação Gente Libertação Vamos ver o que Que Jesus disse sobre isso E quando o espírito imundo Tem saído do homem Anda por lugares áridos Buscando repouso E não encontra Então diz Voltarei para minha casa De onde saí E voltando Acha desocupada Varrida e adornada Então vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habitam ali E são os últimos atos Desse homem Piores do que os primeiros Mateus capítulo 12 Do verso 43 ao 45 Então Você leva a pessoa Para a igreja A pessoa não é crente A pessoa não conhece A palavra de Deus E aí você leva A pessoa para a igreja A pessoa é liberta ali O espírito imundo Sai da vida Daquela pessoa E ela não é Discipulada Ministério de libertação Gente Caminha do ladinho Com o ministério De discipulado Por quê? Porque o espírito imundo Ele acha Que você É a casa dele Aí o pastor Ora por você Esse espírito imundo Vai embora E ele tem lembrança Voltarei A minha antiga Antiga casa Porque eu estou andando Em lugares áridos Eu não encontro repouso Então eu vou voltar E quando eu volto Eu encontro o coração dele Sem Jesus Eu encontro o coração dele Sem princípios Sabe o que acontece? Ele chama mais sete É por isso que as denominações Os nomes malignos Eles vão levar o número sete Muitas vezes Muitas vezes Sete encruzilhada Sete giramundo Sete cachoeiras E por aí vai Nas denominações Que eles se auto-intitulam Por quê? Porque são sete Aquela pessoa Um dia já foi liberta Mas ela não se encheu de Deus Você está entendendo, igreja? Então Como é que eu impeço Uma libertação? Quando eu Não invisto Em discipulado Então você Vem aqui na igreja Pastor Ora por você E você não aparece mais Ah não Graças a Deus, pastor Eu estava vivendo um momento De depressão terrível Uma tristeza Eu estava com uma enfermidade Eu estava vivendo uma luta Em casa com meu filho Eu estava desempregado Aleluia Estou empregado E não apareço mais na igreja Tchau Estou falando para você E estou avisando agora Isso é pior Do que se você Não estivesse vindo da igreja Então você precisa Se integrar No meio cristão Você precisa estar Debaixo da cobertura pastoral Você está debaixo Do cuidado pastoral Por quanto Se depois de terem escapado Das corrupções do mundo Pelo conhecimento Do Senhor e Salvador Jesus Cristo Forem outra vez Envolvidos nelas E vencidos Tornou-se O último estado Pior do que o primeiro É Pedro Que está dizendo agora Para a gente isso Segunda carta de Pedro 2.20 Está entendendo? Agora Foi aqui que nós Paramos na semana passada Que nós abrimos o intervalo Antes de entrar no assunto Quero falar de um assunto Assim indigesto Quando você fala De maldição Principalmente quando você Fala para teólogo Quando você fala Para gente estudada Para gente que conhece Existe Muita resistência É um assunto Que o pessoal Cheira até Heresia Pastor Porque Galatas 3.13 Eu conheço todos os textos Diz que Cristo Nos resgatou Da maldição Porque ele mesmo Se fez maldição Colossenses capítulo 2 Verso 14 Diz que O escrito de dívida Que era contra nós Ele pegou Ele encravou Na cruz Ele tomou Sobre si A nossa maldição Ele se fez pecado Eu sei de tudo isso Mas eu quero falar para você Sobre o princípio Da maldição Eu quero que você Entenda isso De uma vez Por todas Qual o propósito Da maldição Como é que isso vem Porque como O pássaro O vaguiar Como o andorinho voar Assim a maldição Sem causa Não virá Provérbio 26.2 Agora existe causa Para maldição Ah existe E aí nós vamos ver O que a Bíblia diz Sobre isso Em primeiro lugar Pastor Está na Bíblia Mais de 200 vezes Essa palavra Está na Bíblia Mais de 200 vezes Nos seguintes sentidos Anátema Um castigo pela quebra Do mandamento A aliança Então aprenda isso Maldição Eu vou falar Com muita clareza Quase sempre Está ligada Ao povo da aliança Deus dá uma aliança E diz Aqui tem bênção E aqui por esse caminho Tem maldição Ele não está falando Para ímpio Ele não está falando Para descrente Ele está falando Para a gente Que faz aliança Com ele A palavra Arar Estado Presente De maldição Ou maldição Em cumprimento Uma situação ativa Está debaixo De maldição Jericó Estava Debaixo De maldição Três Raca Raca É que Jesus Fala isso No sermão do monte Todo aquele Que disseram Seu irmão Raca Não é isso que ele fala Para a gente Não amaldiçoar Aí é praguejar Infamar Execrar Xingar É profetizar o mal Então é nesse sentido Que essas palavras Ou que essa palavra Toma Verdade Nas escrituras Nas escrituras Sagradas A maldição Gente Ela visitou o homem Desde o princípio A maldição O que é? O castigo Pela desobediência E Adão Diz Porquanto Desses ouvidos A tua mulher Em vez de Adão Acreditar Na verdade Adão Acreditou Na mulher Adão Vou te pegar Adão E Adão Diz Porquanto Desses ouvidos A voz De tua mulher E comeste Da árvore Que te ordenei Dizendo Não comerás Dela Olha aí Gente Maldita é a terra Por causa de ti Com dor Comerá dela Todos os dias Da tua vida Espinhos e cardos Também te produzirá E comerás A erva do campo Gênesis 3 De 17 A 18 Sabe porquê Adão? Porque você desobedeceu É do suor Do teu rosto Que você vai tirar O sustento Você mulher Você vai ter Dores de parto E você Serpente Você vai Vai rastejar E vai comer O pó Da terra Gente Alguém já viu Por acaso Uma serpente Andando sobre os pés Levanta a mão Isso significa Sabe o quê? Porque existe Maldição Alguém já ouviu Falar de um parto A moça teve parto Sem dor Você já ouviu Falar sobre isso? As mulheres tentam Faz a cesariana Mas depois Rapaz Eu me lembro Da minha mulher Quando fez a tal Da cesariana A moça do lado Gritou Para ter filho Dor 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 E a minha mulher Nada Cesárea Pele dural Raque Você sabe Aí no dia seguinte No dia seguinte Aquela mulher Pegou o bebê Já sem dor Falou assim Tchau Foi embora E a minha mulher Sabe aquela dor Que ela não teve? Ela teve os outros Uma semana direto Nove dias Até ela teve De dor Isso é o que gente? Isso é maldição Por desobediência Você está entendendo? A maldição Então É uma palavra bíblica Que significa Banimento do convívio Galatas capítulo 1 Verso 8 O apóstolo Paulo Diz assim Ainda que Um anjo De luz Apareça para você E pregue um outro evangelho Diferente desse Ele seja Anátema Ele seja Maldito Ele seja Banido Ele seja excluído Ele seja retirado Da presença Ou seja Impedimento Para usufruir De privilégios Fórmula Que exprime Afastamento Do favor divino Palavras Proferidas Com propósito De anunciar O castigo Decorrente Sempre de que? Da quebra Das alianças Ou ausência Ou rebaixamento De uma posição Ou um estado De benção É isso que é maldição Pastor E para que serve Essa tal de maldição? Como em Deuteronômio Verso do capítulo 28 De 1 a 8 Diz assim Será Que se ouvires A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os seus Mandamentos Que eu hoje Te ordeno O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas as nações Da terra E todas estas Bençãos Presta atenção Que a benção Tem a ver Com obediência E todas estas Bençãos Virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires A voz do Senhor Teu Deus O Senhor Mandará Que a benção Esteja Contigo Nos teus celeiros Em tudo que puseres A tua mão E te abençoará Na terra Que te der O Senhor Teu Deus Sabe o lançamento Do meio campo Para o artilheiro Que vai fazer o gol? Você faz o lançamento E a bola Cai no peito Do artilheiro Deus vai mandar A benção Para você E ela vai te alcançar Você corre para a direita Ela te alcança Você corre para a esquerda Ela te alcança Você vai para a retaguarda Ela te alcança Você anda para a frente Você rasteja A benção Não te alcança A benção Gente Ela não é fruto Do acaso Não A benção Vem com uma Obediência Será porém Que se não deres ouvidos A voz do Senhor Teu Deus Para não cuidares Em cumprir Todos os seus mandamentos E seus estatutos Que eu te ordeno Então virão Sob ti Todas estas Maldições E te alcançarão Você vai para a direita Vou fugir Está lá Você vai para a esquerda Eu vou escapar Está lá Você vai para a retaguarda Ela te alcança A maldição Sem causa Ela não vai te tocar Ela precisa de uma causa E a causa Qual é gente? Obedir Desobediência O Senhor Mandará sobre ti Maldição Gente Eu nunca imaginei Que a maldição Que Deus fosse mandar Sobre a vida Do ser humano Crente Isso aí Mas está na Bíblia Eu só pensei Uns poucos versículos Em casa você abre Deuteronômio 28 Até 30 Que você vai aprender mais Ele vai mandar Sobre ti A maldição A confusão E a derrota E tudo o que puseres A mão para fazer Até que sejas destruído Até que repentinamente Pereças Por causa da maldade Das tuas obras Pelas quais me deixaste E será que sobrevindo-te Todas estas coisas A bênção Ou a maldição Que tenho pôr diante de ti E te recordarem delas Em todas as nações Para onde te lançar O Senhor teu Deus E te converteres Ao Senhor teu Deus E deres ouvidos A sua voz A verdade Conforme a tudo Que eu te ordeno hoje Tu e teus filhos Com todo teu coração Com toda tua alma Então o Senhor Te fará voltar Do teu cativeiro E se compadecerá De ti Você está em cativeiro Meu irmão Você está em cativeira Cativeiro Minha irmã Escolha ouvir A voz do Senhor Olha para mim A Bíblia não erra A Bíblia Não erra Se Deus diz assim Se humilha Você vai lá e se humilha Porque a Bíblia não erra Mas pastor Eu tenho razão Nessa história Quem está sem razão É o meu vizinho É o meu pai É o meu filho Eu tenho razão Escute Se humilhe A todo aquele Que te ferir Oferece outra face Você está doido Eu não levo Zaforo para casa De jeito nenhum Bateu levou Porque é tanto Que se recebe E me machucou Eu vou ferir também Não Não resista ao perverso Se você escolher a verdade Gente Às vezes é difícil obedecer Sim ou não gente? Difícil obedecer Mas se você escolher a obediência O Senhor Te fará voltar Do teu cativeiro E se compadecerá de ti Não, não vou obedecer não Então continua debaixo de maldição Continue Continue pedindo para o pastor orar Continue Aquele pastor é fraco Aquele pastor não tem um são Não, não é isso não gente É que você está vivendo Em desobediência Teu pai disse para você Não casa com esse rapaz Não casa com essa menina Vou casar Você nunca sentiu pela mamãe O que eu estou sentindo agora Eu tenho amor verdadeiro Não casa Esse menino não é crente Essa moça não tem princípio Não se meta nessa confusão Nesse negócio Você julga o desigual Não vai fazer negócio Com esse rapaz Não vai fazer negócio Com esse homem Não vai fazer negócio Com essa empresa Não, vou fazer Porque eu quero é ganhar dinheiro Então vai Então vai Mas se lembre Que vai ter cativeiro Se lembre que você vai ficar preso lá Você vai ficar preso lá E o Senhor teu Deus Porá todas essas maldições Sobre os teus inimigos E sobre os teus odiadores Que te perseguiram Converte-a pois E darás ouvidos A voz do Senhor Cumprirás todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno E o Senhor teu Deus Te fará prosperar Em toda a obra das tuas mãos No fruto do teu vento Ou seja Nos teus filhos No fruto dos teus animais No teu trabalho No fruto da terra Para o teu bem Porquanto o Senhor Tornará a alegrar-se em ti Para te fazer o bem Como se alegrou Em teus pais Deu teu nome 30, 7, 9 Essa semana Nós tivemos Ontem Foi dia 27, né? Dia 27 É dia do Senhor 27 de setembro E algumas pessoas Dedicam esse dia A Cosme e Damião Você sabe que tipo De espírito imundo é esse, gente? Você sabe o que é isso? Não, eu estou só Eu estou só uns docinhos Do bem, pastor Eu pego uns docinhos Eu corro atrás dos docinhos Isso é muito forte No Rio de Janeiro Aqui eu não vejo muito isso, não É bem verdade Que eu não tenho visto isso Mas no Rio de Janeiro Isso é forte demais Gente Quando a Bíblia fala Sobre uma mulher Uma profetisa Que ensinava Os filhos de Deus A comer do sacrificado Aos ídolos Deus fica zangado Com aquela igreja Lá no livro do Apocalipse Porque aquele que se assenta Na mesa Para comer o sacrifício Dos ídolos Tem parte Faz aliança Com esses ídolos Então jogue isso Fora da sua vida Por quê? Porque isso vai trazer Sobre você Não é cuidado Proteção para o seu filho Não Isso vai trazer maldição Isso vai trazer sofrimento Mas o maligno Com o seu regulamento Debaixo do braço Diz Não Faz isso Pega Coloca na sua carteira Um trevo de quatro folhas Tem crente Que consulta o zodíaco O horóscopo Para ver Não Hoje é sexta-feira Ainda bem que não é sexta-feira 13 Senão não ia na igreja Jogue isso fora Gente Isso Isso causa Isso é causa de maldição Sobre a sua vida Tem gente que me pergunta Pastor, qual é o seu signo? Eu sou do signo de Melquisedeque Ora, bolas Papel da maldição é esse aqui, gente A maldição tem como principal papel Alertar É dizer Existe um sintoma Quando você tem uma infecção Você tem o que? Você tem febre A febre em si Ela não é má Ela é boa A febre é elevação Na temperatura do corpo Para matar Aquele bichinho Que está dentro de você E ela acusa E existe um problema É um sintoma Que tem uma causa Pode vir na forma De perseguições Enfermidades Colapsos E cativeiros financeiros Ou explorações Demoníacas E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face Se converter Em seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra A maldição, gente É um alerta Sintoma É mecanismo de alerta Causa É a disfunção em si E o tratamento É a terapia Gente Não adianta Pular de igreja em igreja Adianta obedecer ao Senhor E quem participa Do Ministério de Libertação Existem pastores Aqui presentes O Ministério de Libertação Nada mais é Do que um campo Evangelístico E um campo de discipulado E eu não escondo A verdade De maneira nenhuma Se vamos tratar Vamos tratar a respeito Da verdade Por quê? Porque às vezes Você está vivendo E sofrendo a vida inteira Aprisionado Numa mentira Aprisionado Numa Num calabouço Mentiroso E você fala assim Poxa Por que Deus não me cura? Deus curou o vizinho Deus livrou o outro E por que não chega em mim, Deus? Por que isso não acontece em mim? É um sintoma De que há algo desordenado Há algo fora do controle Do Senhor A maldição, gente Ela é ligada ao arrependimento É um sintoma De que eu tenho que me arrepender Eu gosto muito de Apocalipse 16 E aqui vai se repetir a expressão E os homens Não se arrependeram Dos seus pecados E os homens foram abrazados Com grandes calores E blasfemaram O nome de Deus Que tem poder Sobre estas pragas Deus Tem poder Sobre as pragas Mas eles blasfemam O nome de Deus E não se arrependeram Para lhe darem glória E por causa Das suas dores E por causa Das suas chagas Blasfemaram Dos Deus do céu E não se arrependeram Das suas obras Gente Quando você lê Apocalipse 16 Você vai ver Que são liberados Anjos Mas é anjo Barra pesada E aí Vem sobre a terra Maldições Mas essas maldições Elas tem um motivo só É fazer com que o povo Veja Está vendo Você precisa se arrepender Você precisa mudar de vida Você precisa se converter ao Senhor Você precisa lançar fora Teus ídolos Você não pode confiar Numa nota de um dólar Que está na tua carteira Tem gente que anda Com nota de um dólar Dentro da carteira No ano novo Não Não Bota um dente de alho Gente Vai ficar fedido isso Um biscoitinho de São Tomé Vocês já ouviram falar nisso Cada um com a sua crendice Cada um com a sua loucura Confia no Senhor Pega isso tudo E joga fora Porque isso não atrai Para você Nenhuma proteção Pelo contrário Isso vai atrair Para a tua vida Desgraça Mas pastor Aprendi com a vovó Aprendi com a bia Isso é tradição familiar O inimigo Ele se esconde assim Na tradição familiar Na cultura É cultural Não é cultural não Gente É espiritual Arrependimento Quando Malaquias Anuncia a vinda Do Messias E junto com o Messias A voz do que clama Do deserto João Batista Diz assim Ele converterá O coração dos pais Aos filhos E o coração dos filhos Aos seus pais Para que o não venha E fira a terra Com maldição E assim como termina O antigo testamento Começa o novo Do mesmo jeito É a mesma palavra Pega Lucas capítulo 1 É a mesma coisa Por que? Injustiça Abandono Imoralidade Abuso dos pais É correspondido Com o que? Com rebelião É rebelião gente Você semeia isso É isso que a maldição faz Você semeia Sobre a sua vida Tristeza Agora Pastor Como é que eu me livro dela? É uma escolha Que você faz Vez aqui Hoje Tenho proposto Vida e o bem Morte e o mal Os céus e a terra Tomam hoje Por testemunha Contra a voz De que eu te tenho proposto Vida e morte Benção e maldição Escolhe pois a vida Para que vivas Tu E a tua casa Ó A questão do vestibular Tem duas Letra A Vida Letra B Morte Letra A Benção Letra B Maldição Escolhe a letra A Escolhe a benção Escolhe a vida Para que viva você E a tua descendência Para que Deus Não fira a terra Com maldição Amém? Até aqui gente Maldição É uma escolha Quando é que vai terminar A maldição? Pastor, aí No céu E ali nunca mais Haverá maldição Contra alguém E nela estará O trono de Deus E o do Cordeiro E seus servos O servirão Apocalipse 22, 3 Então Quando Deus Fecha a Bíblia Escreve aí No finalzinho aí PS Maldição vai acabar Acabou, pastor? Não E o diabo sabe Que se você Desobedecer a Deus A maldição Vai te alcançar E aí você Em vez de dizer Vou me arrepender Tem gente que resiste Não, ainda está dando Para empurrar com a barriga Esse pecado está tão bom, pastor Estou aproveitando tanto Eu sofro Eu choro, sabe? Eu choro Mas é tão bom Gastar o que eu não tenho Eu já estou Entrei no crédito No limite do cheque especial Mas eu continuo gastando, pastor Eu já estou pagando Só O rotativo Aquele Aquela Aquela parte Obrigatória Eu vou e vou Empurrando Para de gastar A dívida É pecado Gente Para com isso Para de viver Uma vida de ilusão Você não pode pagar É porque Deus não quer Que você tenha Diga Obrigado Obrigado Deus Pelo que eu já tenho Quais são os sintomas Da maldição Gente Fracasso crônico Associado A histórias De suicídios Então você vê Na sua família Fracasso financeiro Colapso financeiro História De suicídios Ira Incontida Associada Associada A história De homicídios E crimes Dentro da sua família Transferência familiar De comportamento E vícios O Bisa fumava O vovô fumava O papai fumava O filho está fumando Você sabe que até o netinho Também já está fumando cigarro Quadro familiar crônico De mortes prematuras Viúveis E perda de filhos Cadeias Pecaminosas De caráter hereditário Papai Vovô O Bisa Todo mundo Tinha duas famílias Em casa O Biso Tinha A família Com a Bisa E a outra família Vovô também O papai também Inclusive Estou vivendo Aqui nesse casamento Está a mesma coisa E meu filho Ele não pode ter uma menina Ele tem que ter um monte E aí Os próprios pais Constroem isso Quando a gente Ministra sobre sexualidade Eu conto a história Do meu filho Acho que eu já contei Aqui no primeiro dia Mas é bom você saber Que Deus Deu para a gente Um órgão genital só Para a gente viver Com uma pessoa só Não Eu quero Eu quero aproveitar Você Você acha que você Não vai colher fruto De desgraça Quanto mais parceiro Você tiver Mais solitário E infeliz Você vai ser O maligno Sabe disso Aí ele vai fazer Você experimentar isso Porque todo mundo Está fazendo Pastor Aliás Paz e amor Porque vivemos um tempo De divórcio sem culpa Ah divórcio sem culpa É divórcio sem culpa Pergunta para alguém Que se divorciou Se é sem culpa Você acha que isso Não traz tristeza Sobre a vida do homem Acha que não Pergunta para a sanção Em quatro capítulos Ele Se deita com três mulheres Diferentes Acaba cego E andando em círculo O que você está fazendo Estou andando em círculo Pergunta para Davi Não Só uma noite de prazer Eu já venci gigante Eu já passei no meio Do batalhão Eu já vivei com tropa Eu posso ter uma Eu posso dar para o meu coração Um tempo de prazer Então vai Aí como é que terminou A vida de Davi gente Como é que foi O filho de Davi Salomão Ele não se Não é que ele teve Uma a duas Ele teve logo mil Enfermidades repetidas Ou crônicas Sem diagnóstico Médico Claro Especialmente se são De caráter hereditário Vovó tinha Mamãe tinha Eu tenho Meu filho está apresentando Isso agora Esterilidade crônica Quadros de desintegração Familiar Papai e mamãe Separaram Mas antes foram Sete Tiveram sete filhos E os sete Não Todos os sete O casamento São destruído O meu não é Destruído Mas anda Carpegando Pastor Já está destruído Há muito tempo É só de fachada Insuficiência econômica Contínua Apesar de você Receber uma gaita Você recebe Uma nota preta Mas o dinheiro não dá Não dá Situação crônica De perdas repentinas Acidentes Cirurgias de frequência Problemas anormais De divino Na área sexual Isso tudo São sintomas Essa lista também Não é exaustiva Deus está falando Com você E você vai tratar Isso hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pode passar Então gente Segundo passo Mentira E verdade Nós vamos caminhar Nisso aqui Eu quero que você Se lembre disso Vamos fazer uma oração Agora Eu quero que Deus Traga a tua memória Você tem que dizer isso Para Deus Para Ele trazer A tua memória Todas as mentiras Os enganos Que você vivenciou As histórias de derrota Que você tem vivenciado Tá bom? Vamos ficar de pé? Queria que você orasse comigo Você precisa falar Por quê? Porque com a boca Com o coração se crê Com a boca se confessa Para a salvação Diga assim Querido Pai Celestial Sei que tu desejas A verdade No ser interior E que enfrentar Esta verdade É o caminho Da libertação Cristo Para que tu Pai Celestial Rechace Todos os espíritos Enganadores Por meio do sangue Derramado E da ressurreição Jesus Cristo Pela fé Recebi a ti Em minha vida Estou agora Assentado Com Cristo Nos lugares celestiais Reconheço Que tenho A responsabilidade E a autoridade Para resistir Ao diabo E quando fizer isso Ele fugirá De mim Peço agora Que o Espírito Santo Me guie A toda verdade Peço também Sonda-me Ó Deus E conhece O meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos Vê-se-á Em mim Algum caminho Mal E guia-me No caminho eterno Oro Nome de Jesus Amém Você pode se assentar Acabou a vida A vida é rápido Passa rápido demais Só que não se compara A eternidade Eternidade A definição De eternidade É o seguinte É uma montanha Do tamanho Do Everest Toda de cobre Você consegue imaginar isso? Maior O ponto Culminante Do mundo Everest É uma montanha Toda de cobre Uma vez A cada mil anos Vem um passarinho E afina Afia o seu bico Na montanha de cobre Uma vez A cada mil anos Então quando essa Quando essa montanha de cobre Acabar Aí passou um segundo A eternidade Então o inimigo Ele quer que você ache Que a vida é curta Que tem que fazer agora Compra agora Ou você vai perder Seja feliz agora Ou então você não vai ser feliz nunca Há uma mentira Nisso tudo Que diz Se realize Não Obedeça ao Senhor Segunda mentira O pecado é facilmente derrotado Ou Eu posso me livrar do pecado Sem Jesus Isso é mentira Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Vos digo Que todo aquele que comete pecado É escravo É servo do pecado Se você comete pecado Você Você quer ver um pecado Que pega 50% dos homens crentes Pornografia Isso é vício E você Aí meu irmão Tem que tratar Esse vício E confessar Em nome de Jesus E se você Tiver de baixo Olha Tem casamento Que vai embora Por causa disso Você tem que Abandonar isso Você não Vai se livrar disso Eu falei de homem Mas também tem mulher E você sabe disso Ora O servo O escravo Não fica para sempre Em casa O filho Fica para sempre Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres João 8 34 36 E João 15 5 Diz sem mim Você não vai conseguir Se libertar Sem mim Nada podeis fazer Terceira mentira Você não precisa Tratar o pecado Agora Faz o seguinte Peca mais um pouquinho Aproveita Já está em pecado Mesmo Continua pecando Está disso agora Não Presta atenção O que eu vou dizer Para você Repare que no Antigo Testamento Quando o povo De Israel Ele vai tomar Algum lugar Uma cidade Eles recebem A seguinte mensagem Você vai ver Isso na Bíblia Vai lá Mata o valente Mata o velho Mata o moço Mata a mulher Mata a criança De peito Ao fio da espada Aí tu fala Ah Jeová Que maldade Maldade O que é espada Gente Essas coisas Para o nosso ensino Foram escritas Não é isso? Não é isso que está escrito? Que aquilo que foi escrito Para o nosso ensino Foi escrito Que a realidade Do Antigo Testamento É sombra De coisas De bens vindouros Não é isso? O pecado Às vezes Parece um Bebezinho inocente É uma mentirinha Começa com uma mentirinha Começa com uma troca De mensagens Inocentes E o pecado Deve ser eliminado Enquanto ele é Fraco Porque depois Meu irmão Ele fica forte E vira um valente Na tua vida Aí você vai dizer Ah eu não consigo Me libertar Eu vou fumar Só um cigarrinho Vai Eu vou acender Só uma velinha branca Aí daqui a pouco Tu acende amarela Acende a verde Acende a preta Acende a roxa Isso escraviza a pessoa Isso escraviza gente Portanto Como diz o Espírito Santo Se ouvir Hoje a sua voz Então se você hoje Ouviu Hoje a voz Do Espírito Santo Não endureçais Os vossos corações Como na provocação No dia da tentação No deserto Antes exortai-vos Uns aos outros Todos os dias Durante o tempo Que se chama Hoje Para que nenhum de vós Se endureça Pelo engano do pecado Hebeiros 3, 7, 8 E o verso 13 Gente Se você hoje Você vê a história De gente que é pastor Que foi pastor E que hoje está desviado Que foi homem de Deus Que hoje está afastado Eu conheci um homem Que falou assim Pastor Eu era missionário Aí se envolveu Com uma mulher Que não era dele Hoje Você fala do evangelho Para ele dar risada Porque o pecado Faz isso Faz você racionalizar Está em pecado Meu irmão Se livra dele Hoje Quando alguém Vem falar comigo Diga assim Irmão Você tem que abandonar Isso Antes do pôr do sol Antes do dia acabar É o dia hoje Quatro Posso pecar Sem sofrer consequências Gente Vai lá Vai lá e rouba Ele sempre fala isso Ninguém está vendo Ninguém vai saber Ele nunca diz Que você vai ser pego Nunca diz É uma tramóiazinha O pecado Traz consequências Duríssimas Porque o salário Do pecado É a morte Romano 6 23 Vamos ver o que O pecado De Acã Fez com Israel Disponte Santifica o povo E dissantificai-vos Para amanhã Porque assim Diz o Senhor Deus de Israel Há coisas Condenadas No vosso meio Aos vossos inimigos Não podereis Desistir Enquanto não Eliminais Do vosso meio As coisas Condenadas Josué 7 13 Acã se deu bem E foi lá Pegou umas peças De prata Pegou uma capa Teu irmão meu Que disse que aquela capa Era maldita Porque era a capa Do Botafogo Vai lá Ele pegou ouro Pegou prata Pegou uma capa Bonita Que estava lá E levou Só que Deus falou Não pegue nada Porque isso é anátema Isso é maldito Aí ele Não, não é maldito não Vou levar para dentro de casa Pastor É uma É só É só uma imagenzinha assim É saco da fortuna Ah é um pé É um pé de coelho Pastor Nunca vi Ninguém ganhar dinheiro Com esse tal de pé de coelho Ô besteira Ô bobagem É uma ferradura Com o número 13 É um santinho É só um papel Para lembrar Você não tem uma foto Da sua mamãe na carteira Não, não tem não Ela diga logo que não tem A fitinha É uma fitinha Aí o camarada vai Amarra aquela fitinha Aqui no braço Aí fica aquele negócio Fedorento Sabe chulé na mão É aquilo ali Gente lá Vai dando chulé na mão Vocês estão rindo gente Mas isso é coisa condenada É condenada Então Enquanto você não se livrar Você não vai eliminar Do vosso meio As coisas condenadas Você não vai poder resistir Do teu inimigo Por que eu sempre perco Pastor? É por isso aí Cinco Deus não vai me julgar Todo mundo faz isso Eu sou lá na escola Na faculdade Todo mundo faz Tem um crentinho lá Que é radical Tem um evangélico ali Que ele Que ele É fanático Ele não faz Mas o resto Todo mundo faz É isso que Deus vai fazer Nós vamos conversar ainda Até o final Sobre o inferno O inferno não é aqui Não é aqui O inferno gente Não é lugar onde o diabo Está lá com um garfo Vestido com um chifre E um rabo pontiagudo E pegando tridente Olha No inferno Haverá Pranto E ranger de dentes Eterno Lembra da eternidade? Vai Vai nessa conversa Cai na mentira do capeta Cai pra você ver Deus não vai me julgar Todo mundo faz o mesmo Será que não? Contudo Por causa Da sua teimosia Do seu coração obstinado Eu vou até diminuir o tom Senão fica muito Você está acumulando Ira contra si mesmo Para o dia da ira de Deus Quando se revelará O seu justo julgamento Deus retribuirá A cada um Conforme o seu procedimento Isso é novo testamento Gente Isso aqui não é lei não Isso aqui O Jesus do apocalipse Vou falar pra vocês Ele faz eu tremer João João assim com Jesus Assim O discípulo A quem ele amava A quem ele amava Quando ele tem a visão Do Cristo ressurreto Os seus olhos Com chama de fogo Os seus pés Como o brasão Reluzente Da fornalha Ele cai Como morto Como morto Essa é a visão Que tem do cordeiro Do cordeiro De Jesus Cristo Ressurreto Você acha que Deus Não vai julgar? Ele vai julgar Seis Sexta mentira Deus não vai me julgar Porque eu não sou tão mal Contra os outros É mais ou menos o seguinte Eu me escondo atrás Irmão Tem gente que se esconde Atrás do Bin Laden Atrás do Bin Laden Todo mundo vira santo Eu não sou tão mal Contra o Hitler Parabéns Vamos dar pra ele aqui Um Um prêmio Uma medalha Porque ele Parabéns Deus não te chamou Pra ser melhor Do que o teu vizinho ímpio Deus te chamou Pra ser igual A Jesus de Nazaré E você só será Igual a Jesus de Nazaré Se você se encher Do Espírito Santo de Deus Se você não se encher Do seu Espírito de Deus Do Espírito Santo de Deus Você não vai poder Produzir fruto De vida eterna Ah pastor Eu estou muito irritado Você está sem o Espírito Esvaziou Esvaziou Fala palavrão Xinga todo mundo Eu começo a conversar Com as pessoas Só reclama 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 A primeira evidência Que eu olho E eu vejo alguém Fora Do contexto Fora da unção Do Espírito Que é a boca A boca fala Do que está cheio O coração O teu coração Não está cheio de Deus Você vai reclamar Você vai falar mal Das pessoas Você vai criticar Você vai fazer fofoca Você vai começar A se achar Que é melhor Do que o teu vizinho Não Deus não vai me julgar Porque eu sou melhor Que o vizinho Existe Critério E o critério É ser de santos Porque eu sou Santo Sétima mentira Deus vai perdoar você Por isso vai Vai em frente PEC Contar uma historinha Para vocês Garoto se converteu Foi para a igreja E começou a andar Com o líder Do ministério De louvor Da igreja E aí Na sexta-feira Em vez de vir Para o culto de libertação Eu posso falar Porque não era Dessa cidade É de outra cidade Ele falava o seguinte Vamos encontrar Com a mulherada aí Eu estou pagando Tem umas garotas De programa Eu pago Para mim Para você Ele falou Mas não é pecado É Mas depois a gente Confessa E Deus perdoa Gente Isso Diz Hebreus É profanar O sangue Da aliança Ninguém Seja profano Como Exaú Que por causa De um prato Delicioso Sei lá Se era delicioso Um prato De comida Ele Passou Ele Ele deu Para o seu irmão Mais novo O seu direito De benção dobrada O seu direito De primogenitura O seu direito De benção dobrada Foi isso que ele deu Ninguém seria profano Como a ele Não Vamos pecar Depois Deus perdoa Façamos males Para que venham bens A condenação desses É justa Romanos 3,8 A parte B Que diremos então Continuaremos pecando Para que agarça a mente De maneira nenhuma Nós que morremos Para o pecado Como poderemos Podemos continuar Vivendo nele Eu já falei Para vocês Que eu fiquei preso Lembram-se disso No primeiro dia Eu era Militar Aí Você militar Você Fez bobagem Você vai para o xadrez E depois De passar 20 dias Eu saí Do xadrez Eu olhei Para ele E falei Nunca mais Eu entro aqui dentro Nunca mais Eu vou entrar aqui dentro O pecado Gente Ele vai te assediar Ele jaz A tua porta E sobre o qual Você deve dominar ele Porque senão Ele vai te dominar E você vai se tornar Escravo dele Tem muita gente Hoje Que alimentou Tanto pecado Tanto pecado Que não consegue Se libertar Ele passou a amar O pecado Passou a fazer parte Da vida dele Então não caia Nessa mentira Satânica Oito e último Deus nunca Vai perdoar você Por isso Vai em frente Peque Essa aqui É o diabo dizer Que você cometeu Algum crime Tão idioma Algum pecado Tão terrível Que não tem perdão Qual o pecado Que não tem perdão Gente É a blasfêmia Contra O Espírito Santo Às vezes alguém me pergunta Pastor Será que eu blasfemei Contra o Espírito Santo Eu digo para ele Meu irmão Se você tivesse blasfemado Você não estava preocupado Com isso Então você não blasfemou Você não blasfemou Vamos ver o que diz a Escritura Em 1 Coríntios 26,9 Vocês não sabem De 9 a 11 E aqui você fala assim Agora para mim Pastor Então eu estou frito Eu estou frito Na farinha Frito no microondas Vamos ver o que diz o verso 11 Mas você Volta Mas vocês foram lavados Foram santificados Foram justificados No nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito E no Espírito do nosso Deus Se você pecou Abandone o pecado hoje Confesse a Deus Sua fraqueza E diga a Deus Eu não quero voltar lá Nunca mais Se você se meteu com gente Que você não devia se meter Nunca mais Eu quero te ver Na minha vida Sou casado Sou crente Sou Bíblia Diz o nome que você quiser Não tem acordo Eu não quero mais Andarão dois juntos Se não estiverem de acordo Diga Aprenda dizer não Você sabe dizer não? Sabe? Se eu perguntar assim Quem quer ganhar um milhão agora? Eu Ou você não quer ganhar? Não quer não? Ah, então eu vou guardar aqui de novo Eu ia te dar Estou brincando Você quer pecar? Não Eu Certa vez Estacionei o carro E Aqui em Curitiba Agora está acabando Mas tinha aquelas estacionamentos Que você coloca assim 45 graus, né? E lá no Bacaxi Ele tinha isso Aí eu com pressa Atrasado para ir para o trabalho Fui dar ré Gente Sabe aquele tempo Que você não tem dinheiro Você está duro Você não tem dinheiro Para nada Quando eu fui puxar O braço duro aqui O que é que fez? Eu arranhei um carro Novinho A Paraty Zero bala Arranhei Sabe o que é que o crentão É que fez? Passou a primeira Acelerou e Uh Fui embora Na hora Na hora que eu ouvi isso Deus Tu está maluco? Rapaz Voltei Envergonhado Dei a volta no quarteirão Estacionei o carro Aí comecei a perguntar Esse carro aqueceu Tinha um comércio Esse carro aqueceu Esse carro aqueceu Até que tinha o que ali? Uma 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 área de vacinação De criança Aí eu olhei no carro Tinha lá o nome da criança Aí eu tive que ir lá Sem graça Já tinha escrito um bilhete Assim lamentavelmente Fui da herra Aí eu já tinha desistido Fui da herra Esse é o carro Deixei meu telefone Me procure que eu vou pagar Dinheiro não sei da onde Mas eu vou pagar E aí quando eu olhei Aquela bolsinha de criança Assim pelo vidro Falei É ali Eu perguntei a fulano Está aí A box tal Aí eu cheguei Pai da criança Sou o que é o dono da Paraty Olha O coração da pessoa Já deve disparar Zero bala Aí ele falou Sou Poxa A gente pode conversar ali fora Infelizmente Eu bati no seu carro Aqui tem até um papelzinho Está aqui meu telefone Sou ver quanto é que fica aí Vai levar na autorizada Não vai ter um artelinho de ouro Que me perdoe Gente Esse camarada me liga Dois dias depois Falei pronto Andar na verdade Gente É abençoador Esse camarada me ligou E falou pra mim assim Olha Já consertei o carro Mas tu foi tão honesto Que você não vai pagar a conta não Gente Eu fiquei aleluiado Esse dia Imagina o pastor Aleluiado Eu não era pastor ainda não Mas imagina o homem Aleluiado Gente Gente Deus é um Deus de perdão Se você pecou Confesse o seu pecado E você será perdoado São dois textos Um que diz que teu pecado Vai pro fundo do mar E tem outro que diz Que Deus não vai se lembrar Do teu pecado Então o pessoal junta Um com o outro Diz assim Deus botou no fundo do mar E botou uma placa ali Não lembro mais Não pesque aqui Não volte atrás No seu pecado Amém Você pode ter sido enganado Gente E é isso Esse é o tema de hoje aqui Essa mensagem Não é pra te ferir Não é pra você sair daqui Com o coração triste É pra você se arrepender É pra te levar o que? A mudança da tua vida A mudança da tua história Como é que você foi enganado E procurou justificar-se? Ouvindo a palavra de Deus Mas não praticando Eu conheço tudo isso Pastor Tudo que o senhor falou Eu conheço Se tem alguém aqui Falando isso Ou pensando isso Escute Você tem sérios problemas Porque se é bom De achar a culpa nos outros Se é bom de apontar a dedo Pro teu filho Que não é crente Ou que não tem a vida espiritual Que você tem Pro seu pai Nós não estamos falando Do papai e do filho Estou falando de você Você que está em casa Ouvindo e vendo Tudo isso aqui Não pega esse DVD Vai ser bom pro meu parente Não É pra você Você ouviu isso Conhece a palavra de Deus E não está praticando Isso é mentira Do maligno Você afirma que não tem pecado Pecado só na vida dos outros Isso é mentira Pensa Pensa Que é o que realmente Não é Tem gente que acha Que é salvo e não é Gente A Bíblia diz Que é pelo fruto Que a gente vai conhecer isso Não é porque Ser evangélico Quem salva você É Jesus de Nazaré Considerando-se melhor Do que os outros E pensando Que não colherá O que está plantando Você vai colher Então interrompa A semeadura Hoje Você pode fazer isso Quero convidar toda a igreja Pra ficar de pé Música 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 Amém.